A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, amigos. Eu sou o Pedro Corceiro e conduzir é a minha paixão. Devemos usar sempre o cinto de segurança, mesmo que o trajeto seja curto. Respeitar os limites de velocidade, porque o importante é chegar em segurança. E o telemóvel pode esperar. Aprender é... Fiche! Aprender é... Fiche!